Isso aí, isso aí, senhor. Fica atrás de mim. Fica na frente não, pra eu preservar o senhor. Fique tranquilo, que aqui... Agora o senhor vai vir fazer reforma. Não, meu irmão, não tem como reformar, não. É debolinho. Pelo tempo do prédio, tá vendo? Pelo tempo do prédio, tá vendo? Pelo tempo do prédio. Pelo tempo do prédio. Você não está me vendo aqui, nem eu estou lhe vendo aqui. E é pro bem de todos, tá bem? Por quê? Ainda bem, você compreendeu a sua mensagem. Ah, por isso. Tá fechado aí. Já não, aqui já. A primeira data é uma aberta. Aquele do prédio ali em cima, ali, ó. Pelo som. Pelo som. Essa aí fechou. Essa aqui só vai na tora, velho. E o que foi? O que ele tá achando no meio da laje do banheiro? Olha, isso aqui, ó. Empenado, aí. Isso aqui tá empenado. Isso aqui é um crime. Lesa a vida. Lesa a vida, aí. Expor os militares nessa condição aqui, ó. Depois é até ruim na história. Pode passar que a gente não está no senhor aqui, não. Então a gente tá aqui de forma responsável e prudente, aí. Como é que essa viga vai sustentar as pessoas, o peso? Diga aí. Como é que vai sustentar? Aqui ele tá esperando cair, pra entender alguém e depois dizer que não sabia. Mas estão sabendo sim. Não tomam providências porque não querem. Se não tem dinheiro pra reformar, interdito. Se não tem condição de funcionar, interdito. Agora, não deixe os policiais passarem por esse risco, né, desnecessário. Nem as pessoas que frequentam o QCG. Isso aqui é crime. Lesa a vida. É achar que não acontece com a gente. Mas acontece com todos. Tá na cara isso aqui. Tá na cara aqui um descaso para com os militares. Para com a segurança pública. Não tem, não tem o que dizer com relação a isso. Tchau. Tchau, tchau.